E aí galera do Moos D6, mais vídeo pra vocês, pra quem não me conhece foi em Pariblox, então deixa muito like aí e inscreva-se no canal, vamos rumo 100 mil inscritos nesse canal aqui que eu gosto demais E hoje eu vou estar demonstrando aqui o Macaco Submarino, o novo Paragon dele que chegou E pra quem não sabe qual é esse Paragon, gente, o que é um Paragon, por exemplo, é a evolução de uma dessas torres aqui Como pode ver aqui, né, tem Submarino, tem Bucaneiro, tem Helicóptero, tem tudo aqui E esse Submarino, ele chegou a uma versão dele mais poderosa e muito cara, que eu trouxe um vídeo e tudo mais Só que eu trouxe a versão mais fraca dele, então hoje eu quero mostrar a versão mais poderosa Como assim a versão mais poderosa em Pariblox? Simplesmente eu vou fazer ele pegar 100 de degree sem mod, tá bom? Sem mod E pra ser meio rápido, gente, o único mod que vai estar ativo é o de duas vezes mais dinheiro, tá bom? Então ele vai me gerar duas vezes mais dinheiro em farm de fazenda, por exemplo Só pra deixar claro aqui Fora isso, gente, ó, o mod que eu vou estar utilizando de suporte pra Paragon É um que me ajuda e que mostra pra vocês o quanto de torre você precisa posicionar Pra colocar aí e fazer o Paragon no nível máximo, tá? Eu vou explicar bem isso depois O Herói que eu recomendo vocês pegarem aqui é esse daqui Ó, eu vou explicar logo aqui O mod que vai estar inserido nesse vídeo, alguns que não atrapalham nada Como pular a rodada, como duas vezes mais de dinheiro Como por exemplo, o que mais de mod que tem aqui? Eu não sei o outro mod, mas o outro mod que tem também ativo É que eu consigo fazer várias torres de nível 5 Eu não vou usar ele, gente, eu só vou fazer determinada torre até o nível 5 dela E não vou fazer outra de nível 5 de novo, tá? Só pra explicar mesmo E daí o herói que eu vou estar utilizando aqui é o Geraldo Então usem ele, tá? Aproveitem aí, usem ele porque ele é interessante Porque você vai conseguir colocar esses Totem aqui roxo Ele vai parecer o Totem roxo, gente Eu vou colocar ele pra dar um auxílio à torre a conseguir o Paragon no nível máximo Eu vou demonstrando aqui Primeiro você posiciona o Geraldo ali Beleza, você não precisa fazer upgrade igual eu fiz Durante o tempo você vai conseguir já fazer isso também Tipo, você não vai precisar de mod pra fazer ele 100% É só fazer o que eu tô fazendo aqui Então vamos dar início à brincadeira Primeiro, ó, vamos posicionar aqui, ó Um submarino bem ali na frente Junto com o Gerardão aqui, ó O Gerardo Ó, vou colocar bem aqui o sub Não, o sub eu acho que eu tenho que deixar ele Nessa posição aqui, ó Nessa posição aqui vai ficar melhor E daí eu só vou fazer alguns upgrade aqui de ajustes Esse daqui assim, desse jeito Maravilha E existe outro mod também Que eu consigo acelerar a velocidade que os balões vêm, ó Se eles vêm rápido, eu consigo Se o jogo tá rápido, na verdade Tá de um jeito rápido Eu posso aumentar mais ainda a velocidade dele Pronto Fora isso, tá tudo de boa Na lagoa Agora é só fazer esse upgrade aqui rapidão Vou colocar aqui, gente, ó Pra fazer Farming na fazenda Colocar Esses Botes aqui, ó Essas camas elásticas aqui Com Um Palete em cima Ó, só ir colocando assim, ó Desse jeito aqui E tá de boa Tô deixando espacinho Pra fazenda não bugar Que tem fazenda que por um pouquinho de espaço Acaba não funcionando aí a estratégia, ó Observe aí Tem que ter espaço Porque senão Uma perto da altura demais Acaba dando muito errado Isso eu garanto Vamos lá, gente, ó Isso vai dar muito bom Quero fazer ele nível máximo Porque coloquei no nível De apenas 50 Excelência E agora eu vou mostrar Como fazer a excelência máxima Então vamos só posicionar mais Um Um palete desse daqui E vou colocar o fazendeiro Em cima dele Aqui, ó Ó, o fazendeiro vai ficar aqui Esses quatro aqui Tá no alcance Dá pra eu posicionar mais alguma fazenda Bem nessa posição Desse jeito assim, ó Maravilha Ó, dessa forma E vou conseguir farmar Muita grana Esse macaco submarino Eu já vou fazer nesse upgrade aqui Pra garantir Pra dar bom, né Com certeza E no próximo vídeo, gente Eu vou trazer a versão do Paragon Mais poderosa de todas Na verdade é um mod Onde faz o Paragon ficar Surreal, mas poderoso Ele fica, tipo assim Multiuso Por assim dizer Vou estar usando alguns macacos aqui De auxílio Como o macaco cola E o de gelo Lembrando, gente Que pra você fazer ele nível máximo Você vai precisar de bastante estouro Com o macaco submarino, tá Só pra avisar Essa vila aqui Eu vou fazer upgrade Pra aumentar a geração de dinheiro Né O que gera aqui de estouro Por estouro Ele vai dar esse auxílio Essa vila aqui Quer dizer Fazenda É uma vila macaco, tá gente Eu posiciono ela Porque assim ela vai dar Aquele auxíliozão De cada estouro Me render mais grana E por aí vai Vamos fazer de 20 mil Aqui essa fazenda Fazer mais um upgradezinho aqui Estou fazendo apenas o básico mesmo De sobrevivência Que todo mundo já sabe mesmo E está tranquilo Bem tranquilo Peguei na loja do Geraldo, gente Esse 15 aqui, ó Na caixa Que a cada rodada Que vai se passando Ele vai aumentando O valor de venda Então, por exemplo Se ele é 13 mil agora Ele vai aumentando Cada vez mais Uma hora vai estar 20, 30, 50 mil Por exemplo Então essa é a noção Que eu quero passar pra vocês É o boneco que você pode vender E dá bom É isso Só aumenta o preço E agora o que eu faço aqui De upgrade Eu vou fazer esse daqui Que vai vir o paragão A qualquer momento Eu coloquei bastante fazenda Pra gerar muito dinheiro, gente Tá Lembrando que eu estou Com duas vezes o modo ativo Ou duas vezes mais De dinheiro Do modo ativo Porque Eu preciso agilizar Como assim agilizar, Empire? Simplesmente porque Senão esse vídeo vai demorar muito, né? Eu não quero mostrar Na rodada 150 Opa, opa Calma aí Quase deu ruim Meu Deus Eu tenho que ficar Observação disso, gente Não vai dar ruim Já vou fazer um upgradezinho Desse daqui, ó Calma aí Aí, esse aqui Fica aqui nessa posição Pronto E esse aqui Vai fazer parte Dessa defesa Dessa forma Assim, ó Pronto Agora sim, ó Upgrade desse daqui No máximo Ou agora sim Deixa eu mostrar pra vocês Faz o máximo desse E o máximo desse Pronto Os três já estão Nível máximo Já Aí o que acontece Vocês podem ver Nesse cantinho aqui Que um de vocês Não vai aparecer Isso aqui é um mod De auxílio Tá vendo, ó Que ele diz Quanto você precisa Pra dar 100 Aqui mostra Que é só um Mas aí Se eu tivesse o totem Aqui do Né Do Geraldo Seria fácil Eu vou mostrar pra vocês Quando eu coloco esse totem Esse número aumenta Então eu só vou fazer o Paragon Quando esse número estiver Em 90 Por exemplo Aí eu gasto dinheiro Aqui também Pra fazer o Paragon Ficar no nível máximo Beleza? O Paragon Então vai ficar Muito brabo E poderoso Isso aqui é só um auxílio Pra vocês verem também E eu já mostrando Com detalhe Quanto que precisa De verdade Pra conseguir Mas quando você Aperta aqui também Gente Quando vai gastar dinheiro É O jogo já diz Quanto você consegue De excelência Tá? Então não precisa se preocupar Com esse suporte aqui Que eu tô usando não Vou posicionar aqui Esse macaco cola Com urgência Desse jeito aqui Na verdade eu deveria Colocar o cola Em uma posição Que ele pegasse qualquer coisa Até camuflado, né? E essa vila ali Vai me atrapalhar muito Mas eu vou retirar Essa vila daqui Tá, gente? Ó, vou tirar essa daqui Vou fazer um upgrade Que ajude o macaco cola E o de gelo Aí eles pegarem Qualquer coisa Aqui, ó Vou posicionar ela De novo aqui Calma aí Que eu fiz cagada E não sei Aqui, achei Achei a posição Pronto, agora sim, ó Pegar qualquer coisa O alcance também Tá brabo Agora sim Eles conseguem Pegar aqui, ó Moab Maravilha Ó, fazer essa upgrade Do meio Esse aqui também Vai segurar a Moab Desse jeito aqui, ó Pronto E daí eles não vão Causar tanto dano assim, tá? Eles causam pouco dano Enquanto esses daqui Vão causar o máximo De dano possível Aqui, ó Aqui mostra a quantidade De estouro que tem Tem 261, gente Mas eu não sei Por que esse número é assim E também não sei Por que o valor é assim Por exemplo, ó Vamos supor que tá 0 ali Eu vou posicionar aqui, ó Outro submarino Aqui em cima Ó, outro submarino O valor foi pra 16 Então cada um deles, ó Cada um deles Vai aumentar a 16 Agora tá 32, tá vendo? Então se eu chegar aqui, ó E fazer upgrade de 14 mil Ó, 14 mil Agora eu vou ver o valor de novo Ó, 1540 e alguma coisa Vou fazer esse upgrade aqui Esse upgrade aqui E agora 1600 E por aí vai Por isso que você tem que gastar, gente O mais caro deles aqui Como eu tô com o mod ativo Que eu consigo fazer Várias torres dessa aqui Nível máximo Eu consigo fazer vários Só pode ir um de cada, tá, gente? Um nível máximo desse Um nível máximo desse E um nível máximo desse Pra você conseguir fazer o Paragon Pra fazer outro nível desse aqui Só quando você fizer o Paragon Antes disso Só dá pra fazer um de cada Então você tem que gastar Até aqui apenas Que sem mod Você não consegue fazer mais desses Então Eu não vou gastar mais desses aqui Eu vou fazer só até esse aqui Porque senão Se eu fizesse esse aqui Seria um mod muito apelão Então eu não posso fazer isso Tá bom? Vai ser como se eu tivesse sem mod Ó, eu poderia apertar aqui 31 mil e fazer logo Mas não vou fazer isso, claro, né? Não pode Vamos continuar aqui rapidão, ó No de vocês não aparece isso Não se preocupa Caso você não tenha o mod ativo É claro Ó Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aqui, ó 7 8 9 10 Ó, vou colocar pelo menos uns 20 Aqui desse jeito aqui, ó Ó Pelo menos uns 20 Já vai dar de boa já Pra brincar, eu acho Ó, coloquei uns 20 aqui Então o valor deles vai subir Muito mais do que isso Lembrando que a torre aqui, ó Tem que fazer vários desse aqui logo Da fazenda Ó, tem que fazer vários desse jeito Posso fazer várias fazendas nível máximo Mas não vou fazer 54 mil já o 15, ó Vai me render uma grana esse bicho aí Eu garanto pra vocês Ah, lembrei, gente O Geraldo não tá nível máximo ainda Eu preciso fazer os totem logo Que ele libera um totem a cada rodada Eu consigo usar dois totem nesse exato momento Observem aqui, ó 11, né? De excelência Vou colocar mais um totem Ó Mas um totem vai ficar com 15 de excelência Então ele vai aumentando assim Logo logo o totem perde a força E também aquele submarino ali Vai perder a força com certeza Mas os totem eu tenho que usar logo no começo Enquanto o Geraldo ainda tá gerando Em seguida eu já vou fazendo upgrade aqui, ó Do meio No submarino Desse jeito Ó, vou fazendo vários assim Aí eu vou mostrar pra vocês o resultado Como ficou, tá? É só pra uma pequena demonstração aqui Do que você vai precisar Vou fazer os 20 logo nível máximo Vamos pegar aqui os totem de novo Porque a rodada já passou novamente E eu não posso vacilar, cara Tô vacilando muito Vamos lá de novo, ó Vamos fazer upgrade da linha de cima primeiro ali Ó, fazer esse daqui assim Boa Esse aqui Mais um totem liberado ali, ó Vou tentar economizar o máximo de espaço possível Pra fazer mais totens ainda Pronto Ó, mais um agora Opa Ah, coloquei na posição errada Não Vai ficar aí mesmo Não, vou vender esse daqui Vai Vendi ele Não posso colocar outro ainda Triste Calma aí que eu vou completar esse daqui logo Pra eu revelar pra vocês Como é que tá já De excelência Quanto eu consegui fazer Vamos lá Pronto Mais esse aqui também Meu amigo Isso aqui tá ficando Não Fiz nível máximo aqui, gente Ó, não posso Tirei Vou colocar de novo Pronto Agora sim, ó Maravilha Demais Ó, peguei a torre aqui de novo Pronto Agora sim Vamos ver quanto de excelência Já tem 46 Em posição de torre, gente Já tem 10 mil aqui Eu já coloquei o máximo de torre que eu deveria já O valor de torre Eu acho que é a quantidade, na verdade Eu acho que deve ser a quantidade Agora vamos ver esse touro De dinheiro que eu gastei dele Ainda dá pra gastar mais, ó Só dá 16 mil Posso gastar muito mais ainda de dinheiro 16 mil apenas Cada um deles dava 16 Se eu não me engano, né Só 16 de money aqui, ó Eu não sei se é isso, tá, gente Ou se isso aqui tá bugado, cara Eu não sei o que acontece Mas eu vou colocar mais torre depois Pra gastar mais dinheiro ainda Já estou na rodada 80, cara Que perigoso Vamos continuar aqui rapidão, ó Dá um play Aqui o que acontece é o seguinte Quando você apertar pra fazer Ele não vai fazer direto Ele vai mostrar quanto de excelência você tem Sem precisar do suporte lá, por exemplo Aí você vem e arrasta isso daqui, ó Se eu gastar 160 mil Fora o dinheiro, tá, gente Eu tenho 594 mil Beleza Pra fazer o Paragon é 430 mil De 430 mil Na verdade de 594 mil Vai sobrar apenas Depois de você gastar do valor ali Vai sobrar 160 mil Daí você gastando Ele vai te aumentar apenas 4 de excelência Então é por isso Que eu vou simplesmente Juntar mais dinheiro Fora o do valor do Paragon Vou ter que juntar muito mais dinheiro Então essa é a ideia, beleza Então, ó Sem preocupação O valor Ele sobe muito rápido É que eu tô gastando muito rápido Agora daria 55 de excelência Já dá certo, Empire? Não, não dá, gente Tem que gastar muito mais totem aqui, ó Só tem 10 totems só Tem que colocar pelo menos uns 20 totems aí No mínimo E, gente, cada totem aqui Ele custa 28 mil Então É bem caro Por isso que eu não tô com muita grana ainda aqui Mais de milhão Por causa disso, tá? Só pra avisar Ah, e pra fazer o Paragon Você não precisa ficar só colocando o Submarino, não Eu coloquei apenas o Submarino Não coloquei nenhuma torre de suporte Porque eu acho que não vou precisar Mas a defesa tá fraca, tá? Só o Submarino pra segurar vai ser difícil Então Eu não aconselho vocês a Confiar muito nisso Ó Aqui os totems Cada um deles, gente Aumenta 2 mil Parece aqui, ó 2 É, 2 aqui, ó Tá 24 aqui Porque cada um deles Se tem 12, ó Cada um deles vale por 2 aqui Por 2 mil Na contagem dos Paragons aqui, ó Tá vendo? Então É tranquilo demais Colocar mais totem aqui Até 20 Pelo menos Ou mais, tá? Ou mais Eee, que isso? Puxei, mas não deu certo Parece Pronto Tá funcionando Tá dando certo a minha estratégia Não esqueça do like aqui Se você não deu like ainda Ó O boneco aqui do 15 Já tá 139 mil 140 mil agora Bom demais, gente Muito bom Posicionar mais Totemzinho básico Desse daqui, ó O bad, gente Não vai dar tempo Enfrentar Eu queria enfrentar o bad Com o Paragon já nível máximo Aí depois eu vou mostrar pra vocês A versão máxima E a versão mais Máxima E a mais fraca Por que que eu consigo fazer Dois Paragons Do mesmo tipo de Paragon No mapa? Porque o que acontece É que eu tenho esse mod aí Que eu consigo fazer Vários sobre nível 5 Por isso que isso ativa Só pra explicar mesmo Por que que eu vou conseguir Fazer isso, né? Ó, vamos lá Posicionar mais aqui Desse lado de cá Faça do jeito que eu tô fazendo aqui E você vai conseguir fazer O Paragon, tá? Talvez o seu demore um pouquinho mais Porque você não vai ter Duas vezes mais pra usar E eu tenho isso Aí acontece que eu consigo Muita grana Muita Muita grana Aí talvez demore um pouquinho Mas tá de boa Ó, vinte Vamos ver agora Sessenta e dois Se eu gastar, gente Todo o dinheiro que eu tenho Eu vou ter setenta e quatro Tá? De excelência Então o valor do dinheiro aqui Ele ajuda E muito Na quantidade de excelência Que você vai ter também Tá? Só pra avisar aí Que tá perdido ainda Vamos acelerar um pouquinho As coisas aqui, ó Nossa, que velocidade é essa, meu amigo Que velocidade é essa? O jogo vai acabar rápido assim Vamos posicionar mais um aqui, ó Ó, um aqui Outro aqui Outro Aqui Pronto Ó, já posso usar outro aqui novamente Outro novamente Opa Opa Explodiu, bad Acabou pro bad Vocês viram aí a destruição, né? Que foi? A destruição do bad, coitado Colocar mais uns totens aqui, gente Mas Eu acho que não ia ser necessário Tanto assim, não Só por via das dúvidas mesmo, né? Vamos ver agora Quanto que eu já tenho Eu queria esperar, gente Dar mais estouro já Lembrando que Pra você concluir tudo isso daqui Vocês precisam fazer Upgrades Tipo Destruição Explosão Tem só 10 mil aqui de explosão Mas na verdade tem muito mais Eu acho que é 10 milhões No total Tem alguns milhões, eu acho Deve ser isso Ou não, né? Não sei Eu não entendo esses números aqui, não Mas se tiver verde É porque tá bom Estamos quase lá, gente Eu vou fazer mais algumas torres aqui Pra garantir Vamos lá, ó Gastar mais umas aqui Só pra Ter certeza que vai dar certo Mais 10, viu? Então fica 30 no total De Submarino Que eu coloquei nesse upgrade aí Pode ser tudo o mesmo upgrade mesmo Igual eu tô fazendo aqui Que é o upgrade mais caro do submarino? Ó, até o nível 4 Ao menos isso, né? Ó, já coloquei aqui, ó 32 totens Colocar 34 aqui Ó 34 totens Vamos ver agora 80 de excelência Apenas com esse valor Que eu tenho aqui agora Vamos ver quanto que eu conseguiria, gente Ó, 81 de excelência Vamos lá 91 Então com Esse 1 milhão Se eu Dar pro jogo assim, ó Toma, 1 milhão Eu vou conseguir aqui 91 de excelência E estamos quase lá, então Isso significa Apenas É isso, né? Ó, vamos acelerar o jogo Pra ver se a excelência vai mudar Enquanto a gente tá olhando, ó Será que muda enquanto tá olhando? Eu acho que não, hein? Eu acho que eu vou ter que clicar Fora da tela Pra ele mudar ali O valor de estouro Tem que ter estouro Se não tiver estouro Não 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 vai aumentar a excelência Mais, né? Acho que eu precisei É isso agora Alguns milhões aí De De estouro Com certeza Vamos lá Olha, ó 83, tá vendo? É isso, cara Cada rodada que passa De excelência vai aumentando, ó 83 Vamos deixar do jeito Que tá aí mesmo Vamos colocando mais aqui, ó Mais totem Pra garantir Vamos colocar pelo menos 40 totens Aumentou só um de excelência Com todos esses totens Que eu coloquei Mais, mais, mais Vamos, vamos, vamos Tá começando a dar delay Porque ele é pela velocidade Tô ficando preocupado já Vamos explodir eles aqui, ó Vamos explodir o que vier Pra que aumente a excelência Cada vez mais, né? Ó, 86 já de excelência Meu Deus, cara Ó, 83 Quanto que tem ali já? Opa, calma aí Quanto que tem já? 39 39 no total Vamos, mais um Pra enterar os 40 Os 40 Eu acho que não vai precisar De tudo isso não, tá, gente? De 40 totens Meu Deus Mas coloca se você quiser Você vai testando aí Ah, e como que eu faço Pra testar? Coloca o que eu fiz aí agora Vamos diminuir Essa velocidade aí Que tá feia a coisa Ó, vamos destruir aqui Esses mob o mais rápido possível Eu quero testar Observem agora, ó Quanto de dinheiro que eu tenho? Eu vou aumentar aqui, ó Se eu deixar do jeito que tá Eu vou conseguir 98 de excelência Pra você ter ideia Ó, 98 Então Quanto de dinheiro mais eu vou precisar Pra fazer excelência aqui, gente? Pra completar os dois Eu venho aqui Vou vender esses 250 mil aqui Vou apertar de novo Vou fazer isso aqui de novo, ó Ver que o valor não mudou Praticamente nada Triste isso, né? Vamos ver agora Se a excelência mudou 90 Nossa Mais um Preço de mais um Será que Um submarino vai mudar alguma coisa? Vamos ver se o submarino Vai mudar alguma coisa Ah, não Ainda não, gente Então Coloca aqui 30 submarino 40 totens Totens é bem caro Totens é mais caro ainda Que o submarino Compensa muito mais Se encher de submarino o mapa, cara Eu acho que o submarino Vai mudar muito Ou você espera os estouros, tá, gente? Na rodada 150 Mais ou menos ali Os estouros Vai estar bastante alto É, agora é só esperar Mais um pouquinho, ó Eu acho que o dinheiro Que eu já tenho aqui, ó Se eu vender algumas Algumas coisas aqui, ó Ó, eu já vou ter dinheiro suficiente Vamos ver Ah, não, não Que isso? Eu já vendi tudo que eu tinha Não é possível Eu já vendi tudo Ah, ele tá 91, vamos ver Não Como assim que não tem dinheiro ainda? Por que que eu não tenho dinheiro ainda? Eu não posso vender mais nada? Eu tô liso 91 Não Não é possível Deixa eu colocar mais dois totens aqui 42, ó Vamos ver Ah, é, agora sim Agora sim Agora sim Será que o dinheiro diminuiu? Aê, gente Finalmente Peraí, eu precisava só de Nossa 800 mil, gente Aqui, ó Eu precisava só 800 mil Fora o valor do Do que você vai gastar, é claro, tá? Ou seja, o total de dinheiro que você precisaria estar Pra fazer ali no 100 Seria 1 milhão e 189 mil E mais 40 submarinos 41, mais ou menos que eu coloquei Não, 31 submarinos E 42 totens, né? É isso mesmo 42 totens 31 submarinos E vários estouros aqui, tá? Ó Mais de 1 milhão em cada, ó Tem que ter mais de 1 milhão desses principais aqui, ó 4 milhões 5 milhões de soros Mais ou menos que você vai precisar, tá? Então é isso Vamos fazer aqui o nível máximo Do nosso Querido Paragon Beleza? Vamos lá puxar aqui de novo, ó 3, 2, 1 E vamos gastar o mínimo que puder Pronto E vou gastar agora, ó 3, 2, 1 Esse É o Paragon Nível máximo Olha esse Robozão, gente Meu Deus, cara Olha esse Robozão, meus amigos Não, vou tirar tudo aqui, ó Ele tem que dar conta sozinho, tá, gente? Ó Se eu tiver que ajudar Não vai ter graça, né? Tiver alguma torre aqui pra segurar Fazer alguma coisinha Sendo que ele é um Paragon Ele consegue sozinho Ele consegue se virar E esse daqui é o Paragon nível máximo Ah, e não mudou nada Vamos testar aqui pra ver se mudou ou não Vamos descobrir Será que mudou ou não, hein? Será que teve alguma mudança? Alguma relevância? Ou será que não? Observem aí agora O Paragon De nível 1 apenas, tá, gente? 40? Eita, como que esse Paragon vai pra 40 assim do nada? Por que esse Paragon vai pra 40 assim do nada? 40 de excelência Que mentira, cara Ele não fez nada É, um de excelência É, foi de um É mentira, tá, gente? O jogo me enganou Seria 40 se eu gastasse todo o meu dinheiro Eu acho Sei lá Não tô entendendo mais nada isso aqui Mas olha aí, ó Ele normal E ele transformado Olha a diferença disso, cara É uma diferença absurda Não é normal, não Mas olha lá Todo brabão Bonitão Tal Esse aqui todo Michuquinha E podem observar aqui As mudanças são nos canhões A aparência, visual O arrabatana dele aqui, ó É apenas um Aquilo ali é duas Então ele fica maior O submarino em si, ó Ele fica bem maiorzão Mais grandão aqui e tal Mais colossal Dentro da água aqui O desenho pelo menos é igual, né? O desenho Só aumenta o tamanho mesmo assim Da caixalota dele ali, ó Da parte de baixo Mas a sombra é igual, ó A sombra é igual praticamente É igual, igual O que sai da água Que é diferente demais É isso Esse aí foi o nível máximo É, vamos submergir ele Pra ver o que muda, ó Esse aqui quando submerge Ele é verde E esse aqui quando submerge É verde também Não muda nada, tá? Só pra testar mesmo Habilidade Usei a habilidade Vai vir a bomba aí, ó Meu, cai na bomba Nossa Encheu ali, ó Eu posso usar de novo, gente Que já é desse outro aqui, tá? Ó Ó, já usei também Então A habilidade dele é a mesma coisa Dos dois E demora aqui uns dois minutos Mais ou menos Pra você poder usar de novo É isso Tamo junto até a próxima E esse aí foi o paragon máximo Vamos aumentar a velocidade aqui Sem dó Agora Pular várias rodadas Ah, só consigo pular uma rodada só Mas olha aí A rodada 137 já 38 Vamos lá mais um pouquinho Vamos aumentar um pouquinho mais a velocidade Meu Deus Ah, lembrando que é os dois, hein Tem que ser apenas um Pra ver até que rodada ele consegue aí, ó 143 Ih, será que vai mais que isso? Meu Deus Tá muito rápido, gente Ó, conseguiu, hein A rodada 150 Pra não decepcionar Em nível máximo É nível máximo, cara Decepciona ou não Segura Lembrando que se passar ali Eu não vou nem ver, ó Nem ver Que passou Então a rodada 151 Ele foi Sem usar habilidade Mas tem como usar habilidade Tem todo o suporte e tudo mais É isso Tamo junto até a próxima E fui